Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai falar sobre IVVB11, fazer uma atualização dele que faz tempinho já que eu não comento aqui no canal, com muita atenção à força do dólar, clube de juros americana, S&P, e aí sim a gente termina com IVVB11. Certo pessoal, vamos lá, sem mais delongas, vamos comentar um pouquinho sobre clube de juros americana, que infelizmente, ou felizmente, hoje é feriado nos Estados Unidos, bolsa de renda variável abre, renda fixa não. Então está travado aqui o Treasury de 10 anos, esse é o gráfico que vocês estão vendo, e a gente percebe que claramente o Fed ainda não chegou na curva, pelo menos na ótica do mercado, os yields vão subindo, tendência de alta clássica, como se fosse o DI deles aqui, certo? E ainda não encontramos uma, vamos dizer assim, uma troca de tendência de alta para lateralização. O único momento em que o mercado americano conseguiu respirar foi de julho a agosto, de junho, julho a agosto, e a gente percebeu que esse momento aqui, nós tivemos a curva de juros estabilizando, não necessariamente fechando, mas estabilizando. Não é o momento atual, é o momento atual de tendência de alta, uma leve realização de lucro, não dá para falar ainda de estabilização, vai depender, pessoal, de dados, quais são os dados mais importantes. Payroll, sexta-feira passada, veio forte, sempre primeiras sextas-feiras do mês, e na semana seguinte de cada mês, também tem os dados de inflação, quarta e quinta. Produtor, quarta, quinta, consumidor. Então, essa semana, pessoal, a depender dos dados de quarta e de quinta, infelizmente, para os ativos de renda variável, esse gráfico aqui, pode finalmente bater as primeiras, primeiros valores ali, e integrantes do FED, vem comentando que vão colocar os juros. 4,25 a 4,50. O mercado hoje precifica 4%, 3,88 aqui, para ser exato, a depender se a inflação via forte, rapidinho, o yield, vem para 4,25, e aí a gente vai ter estresse no S&P, sem dúvida nenhuma. Após payroll, o S&P, tomou essa pancada aqui, esse foi o payroll. Hoje, pouca volatilidade, também baixa liquidez. Então, o S&P, pessoal, quem está acreditando que sim, nós vamos para 5% na taxa de juros, é bem plausível, a gente agora, que terminou o alvo, 1, 2, e agora aqui, foi o 3, no vermelhinho, agora ele não mais está aqui. Agora a gente vai começar a trazer ele, para a máxima atual. Então, a gente começa a transportar a volatilidade, a demanda, de acordo com as movimentações de preço. 3.113 seria um próximo alvo, 3.300, 3.216, de acordo com a tendência de queda que vai ditando para a gente, quando se olhar para a venda. VWOP vendedor, grande sinal, pessoal, grande indicador, grande indicador, quando a tendência é de baixa. Então, começou a subir juros, eu liguei o VWOP vendedor, e a gente teve os melhores momentos aqui, para se operar vendedor. Então, nesse momento, falo com vocês, em outubro, é difícil falar em vendas, está muito distante, no curtíssimo prazo, de uma boa venda, barato demais para se vender. Então, talvez, e é o meu cenário base, em outubro, a gente fique nessa lenga-lenga, acumulando, até pelo menos a região dos 3.900 aqui, para depois voltar a cair. Não vejo a queda total, pessoal, não é meu cenário base, mais um vermelho, lá para os 3.113, não é. Por quê? Porque eu acredito que se não em outubro, no mais tardar, em novembro, a economia americana esfrie. E aí, no curtíssimo prazo, as curvas de juros estabilizam, porque aí o mercado vai entender que o FED não precisa subir mais juros para conter a inflação, já que a atividade econômica está começando a se enfraquecer. Mas, por ora, não vieram esses dados fortes. TXY, pessoal, forte também, e esse cara vai depender dos mesmos dados que a curva de juros. Payroll, CPI e PMI. Quarta e quinta-feira, pessoal, esse cara vai ter tendência. Até lá, eu acho que tanto ele como a curva de juros devem estabilizar. Meu malvado favorito, pessoal, volta, a gente pode ter em outubro a troca do trono do pior ativo, ou melhor, do ativo que gera mais pobreza no mundo. Durante o primeiro semestre, esse ativo foi o petróleo, e no segundo semestre, esse ativo é o o TXY. Em outubro, a gente, infelizmente, está vendo os dois subirem, tanto o TXY como o petróleo, mas eu creio que o petróleo ganha essa jogada. e vá lá para os 11 dólares e 63 centos, principalmente se dados americanos vierem fracos, pessoal. Se o CPI vier fraco, se o PMI vier fraco, se o payroll vier fraco, a gente deve ter commodities subindo por essa angústia de acreditar que o mundo vai crescer e dólar cedendo. Por hora, pessoal, outubro, infelizmente, acumula ambos subindo, tanto o petróleo como o TXY. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Então, vamos enxergar muito bem o petróleo e lembrando, quanto mais tempo ambos andam juntos, petróleo para cima e TXY para cima, quanto mais tempo eles ficam ali, meses, semanas, etc., mais inflação futura a gente contrata, porque as commodities são precificadas em dólar e a commodity está ficando mais cara e junto com a moeda que ela é negociada. É uma bomba de commodities. Esse mês de outubro está se transformando em uma bomba de inflação, perdão. Não é uma bomba de commodities. Esse mês de outubro está se transformando em uma bomba de inflação e bomba de inflação não é bom para o S&P. Eu estou pensando aqui no CPI, a inflação de novembro, provavelmente os combustíveis estão voltando a ficar mais caros nos Estados Unidos. nós saímos aqui de 83 dólares para 98. Questão de do dia 27 de setembro, eu estou falando hoje com vocês, dia 11 de outubro. Então, a bomba vai reajustando, inclusive a nossa, a Petrobras, que muito provavelmente deve anunciar um reajuste, deveria pelo menos, porque já está mais de 10% defasada. Bom, indo para o IVVB11, pessoal, esse é o gráfico. vou dar atenção para vocês no curtíssimo prazo para ficar bem claro. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Não vejo o IVVB tendo força o suficiente no curtíssimo prazo, 2022, para romper aqui o 191, o 197,15. e eu estou caçando esse fluxo vendedor em vermelho. Então, ele fez isso aqui, pão, pão, fez uma altinha e agora vou projetar a parte dessa altinha. Está dando um alvo aqui de 198,22. Então, a partir desta alta, o alvo é 198,22 e 197,15. São os dois principais alvos que eu tenho. Os dois principais alvos que eu tenho. Também estão aqui os 191,70 e 190,70. E aí, acredito que caso o IVVB venha a cair, o S&P venha a cair, não será por muito tempo, pois, no curtíssimo prazo, eu acredito que a economia americana vai dar uma esfriada e o mercado vai gostar disso por causa da curva de juros. A pressão nos juros vai ser menor e aí o IVVB pode naturalmente terminar o ano aqui entre 224,223, já é 233, perdão. E para o médio prazo, 2023, já é alvo para o IVVB 262, caso e somente se os Estados Unidos conseguirem de fato passar de maneira rápida uma possível recessão. Tá, pessoal? Mas, repito, a bolsa mais cara do mundo hoje muito provavelmente é a norte-americana. Tá bem cara. O Covid tá aqui embaixo. Certo? Bem distante ainda de pelo menos chegar um pivôzinho de alto aqui. Certo? Você que tá pessimista, vamos lá para o gráfico diário, esse é um gráfico semanal, eu tenho alvo até os 133, que é basicamente colocar aqui toda essa queda, projetar para baixo. Não é cenário base meu para o curtíssimo, para o curto prazo, perdão, para o curto prazo. Meu cenário base aqui tudo bem, pode romper aqui a mínima do ano, mas não por muito. A ideia é que ele faça aqui um canal de baixo, passe bons meses e talvez até anos, fazendo um movimento aqui de tendência, mas com menor amplitude, até o momento que, opa, beliscar aqui pelo menos os 224, os 224, 64, os 233. Certo pessoal? Para quem investe em VVB é o melhor momento. Você está comprando na queda, e é assim que se faz em ETFs, na minha opinião. Beleza? Fora isso pessoal, você quer investir na gringa com corretagem zero, link na descrição do nosso parceiro que é a Stake, que é a corretora que eu utilizo para investir em stocks e você utilizando o nosso cupom, o link está na descrição, você ganha mais estoque por sorteio de graça. Um grande abraço, tchau, tchau.